Deixa o rapaz vir pra cá, Vitor? Ô, Vitor, deixa o menino vir, Vitor? Ô, Nel, já vieram te premiar, Nel. Vieram te entregar o troféu, Nel? Aí, ó, tá precisando que vocês sentem pra gente trocar ideia, família. Vamos que vamos? Vitor, você vai precisar perguntar pra ele, se você estiver chorando vai ser foda, mano. Chega, chega, vai, aqui, ó. Chega, aqui, vai, vai, aqui, ó. Sem respirar, sem respirar. Muito parabéns. Obrigado. Mano, respira um pouquinho, enquanto a gente faz uma pergunta bem rápida. Como que é ganhar o nacional? Mano, é um sentimento que não dá pra explicar, é diferente de qualquer outra parada. Eu vivi muitos sentimentos na minha vida no freestyle, já são oito anos nessa caminhada. E é realmente um sentimento que eu não consigo explicar, é diferente de qualquer outra coisa, de qualquer outra parada. Acho que a ficha ainda não caiu 100%, o coração tá disparado, a mente tá milhão, a vontade de chorar. Mas é isso, tamo seguindo. Tamo pra cima. Marte, o bagulho é o seguinte, mano. Você veio pra repescagem em 2020. Eu lembro de ser na repescagem, você perdeu, ficou puto. Né, tipo, mas voltou, tentou de novo, estadual, caiu na semifinal. No mesmo ano, você foi o campeão do Red Bull, francamente. Entrou, ganhou a vaga pra FMS. No ano seguinte, você veio, repescagem, nacional bateu na trave semifinal. E esse ano, mano, você chegou, repescado. O primeiro MC ia vir duas vezes pela repescagem. O segundo MC ia dar repescagem a ganhar o nacional. E é uma parada que, mano, eu sinto muito de ver nas suas batalhas, o quanto o pessoal meio que rebaixa o título que você já tinha. Tipo, ah não, é um título menor. Agora, você e o Big Mike são os únicos que tem os dois títulos e vocês ganharam em anos invertidos. Eu até falei na live aqui. 22, você ganhou o Red Bull e o Big Mike nacional. Agora, ele, o Red Bull e você, o duelo. Mano, você acha que isso vai facilitar ou piorar a sua vida nas batalhas fora daqui, daqui a algum, tipo, ano que vem, quando você voltar? Porque agora, mano, você precisa de férias. Então, eu sinto bastante isso, pra ser sincero. Eu sinto que... Acredito que muitos MC se sintam assim. Eu sinto que grande parte das pessoas tentam desmerecer muitas das coisas que eu fiz. E eu fico naquela dúvida se é por ser eu, porque... Eu já desmereci pra caralho em batalha. Ah, esse cara aqui. Esse cara aqui. E agora, né? Esse cara aqui. Eu sou sincero, mano. Esse cara aqui. Então, tipo, eu acredito que vai melhorar bastante. Porque eu sinto que eu tenho que me provar, às vezes, muito mais. Sacou? E isso doía bastante, pra ser sincero. Ter a correria que eu sei que não foi fácil, invalidada, muitas das vezes. E eu acredito que quanto mais a gente vai mostrando do que a gente é capaz, mais difícil vai ficar pra ser invalidado. E é isso. Acho que é o principal, assim, que eu consigo ver agora de momento. Que eu não parei pra pensar em nada ainda e coração tá um milhão. Mas acho que o principal é isso. Vai ficar cada vez mais difícil de tentarem diminuir as coisas que eu tô fazendo. Eu nunca me envolvi em polêmica. Eu não sou um cara polêmico. E eu sempre trampei muito quieto, mano. O pessoal sabe. Vitor é meu irmão. Sabe o quanto eu me cobro pelas paradas. O quanto eu treino. O quanto eu me esforço. E o quanto as paradas não é fácil. Então, cada conquista realmente mexe muito comigo mesmo, de coração. E essa, mais do que nunca. Mano, é muita rima, pouco hype, bebe uma água, hein, meu irmão. Que é uma parada que, mano, de estadual a gente tá falando que nos últimos três anos você foi duas vezes semifinalista e uma vez vice-campeão, certo? FMS, semifinalista. Francamente, foi quarto lugar, né, terceiro, quarto num ano. Foi quarto lugar num ano, campeão no outro. Sim. É uma caminhada muito, mano, consistente de vários anos. Pra que, assim, lógico, que o MC na batalha, como o Neo já faz muitas vezes, o MC na batalha, ele tem que desmerecer mesmo tudo o que você pode. Mas que a cena em si, mano, demora pra ver alguns MCs que tão fora. Por isso que as pessoas falam tanto dos fora do eixo, né, mano? Sim. Olha a caminhada que o Marti fez nos últimos três anos. Olha a caminhada do Japa nos últimos cinco anos. Porque o Japa tá na final do estadual dele há cinco anos. Quatro ele ganhou seguido, tá ligado? E, mano, eu queria que o Vitu falasse um pouco. Que ele já abriu um pouco o coração sobre isso. Como que é essa parada? O Vitu também, mano, que é bicampeão estadual, já veio três vezes pro nacional. Tipo, diversas... Ganhou uma aldeia esse ano. Solo. Ô, Mamute, fala um negócio desse comigo não, mano. Eu pensei que eu não ia mais falar nada. Vai falar, filho. É pra eu falar o quê, mano? Mano, o que que você vê? Como que vocês se sentem? Porque o Martizinho já falou que ele sente que vai ser mais difícil. Pô, tô muito feliz. De verdade. É como se só agora, todo o resto do Brasil estivesse vendo que a gente já via um no outro, mano. Entendeu? A gente já sabia que isso daqui seria possível. A gente já sabia. A gente só não sabia quando. A gente só não sabia quando a gente ia conseguir chamar essa atenção. E não é chamar a atenção da galera só olhar pra gente, não. É chamar a atenção de pelo menos a galera olhar pra gente. Entendeu? Porque, mano, isso não acontecia. Isso não acontecia. E eu tô muito feliz, de verdade. E também sem saber o que fazer, porque quando essa hora chega uma surpresa, não é não, Bil? Nossa Senhora! Cada conquista da gente, é como se a gente, tipo assim, a gente sabe que merece, mas às vezes a gente nem acredita que aconteceu. Talvez a ficha de uma conquista pra um MC demore pra cair, mas pra gente, acho que ela demora duas, três vezes mais. Porque, mesma coisa, quando eu ganhei a aldeia, quanto tempo eu não tentei, quanto tempo eu não tentei ganhar o Coliseu? E, tipo assim, pra quem não me conhece, achou que eu ganhei isso aí em 15 dias. Que em uma semana eu ganhei um, e duas semanas depois eu ganhei a outra. Mas só eu sei há quantos anos eu tô tentando isso. Entendeu? A galera olhar pra Martezinho e vai falar, ah, em um ano ele foi campeão do Nacional e chegou na semifinal da FMS. Porque conheceu ele agora. Não sabe há quantos anos ele tenta, pelo menos. Coliseu cinco anos também, hein? Não, tem que falar. Currículo do homem tá forte. É, o aniversário da BD há oito anos também, a gente não ganhou, mas ele destacou muito. Entendeu? Então é isso. É só pra mostrar que a gente merece e a gente precisa ocupar esses lugares. Entendeu? Desculpa tá falando com o coração, assim. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de nós mesmos, mas tem que aceitar. Foi o que eu falei, Pivete. Quando tu tava lá, muita gente falava assim, ah, mas o Red Bull nem é Nacional. Eu quero ver a galera falar que o duelo daqui não é o Nacional também, meu mano. Eu quero ver o que a galera vai achar pra te desmerecer, Pivete. E pode ter certeza que vai ter. Mas não tenho o que falar, mano. Mano, não tenho o que falar de você, Pivete. Bora comemorar e tu vai me dar 500 conto, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho um bagulho pra perguntar, tá ligado, mano? Você e o Japa tavam vindo numa performance, pô, unilateral, tá ligado? Ali os dois muito bem. O Japa tava muito bem, tá ligado? Muito dinâmico. Ali você provavelmente tava observando isso. O que você pensou, assim, pra, tipo, tancar ele na semifinal? Claro que é tudo de freestyle, mas a gente sempre vai bolando a estratégia de, pô, se ele for por aqui, eu vou por lá. O que você tava pensando, vendo que ele tava tendo um desempenho, tipo, espetacular na noite, assim, tá ligado? Que você ia ter que quebrar ele. Então, o Japa, pra mim, acho que foi um dos MCs que fez um Nacional, assim, mais genial. Tipo, em todas as batalhas dele, ele conseguiu entregar muito, muita coisa. Só que é o que a gente falou sobre os fora do ex. Tipo, assim, a gente tem uma relação de irmão mesmo, de verdade. E antes da primeira fase, eu tinha trocado uma ideia com o Japa. E ele é muito próximo de mim. A gente tinha brincado com isso, falou, carai, podia ser nós dois na semifinal. E, por incrível que pareça, em momento nenhum eu fiquei nessa pira de, ah, o que que eu vou usar? Tanto que, quando acabou a minha semifinal, eu abracei ele e falei, aí, tô te esperando na final, que eu sei que você vai passar, tá ligado? Isso não é sobre o 90, mano, não é sobre o desempenho ali na hora, mas eu vi o quanto ele se entregou pela parada, tá ligado? E, então, realmente não teve nenhuma parada de estratégia, eu acho, em 100% no coração mesmo. Acho que deu pra ver, os nossos primeiros rounds ali foi algo bem fora do que seria o comum pra rounds nossos, até mesmo em temas, em assuntos que a gente citou. Então, foi 100% coração mesmo, pai. Não tinha bolado nenhuma estratégia e foi isso. Foda, foda, irmão. Papo reto mesmo. Parabéns, vocês dois foram demais essa noite. Papo reto. E, mano, uma parada que, assim, eu sei que você não teve tempo de pensar, mas eu vou te colocar numa fogueira. Pós-nacional, tempo de férias, vai tentar de novo ano que vem, você pensa nisso, já pensou nisso antes, obviamente, tipo, se ganhar vai tentar de novo, se ganhar vai parar um pouco. Eu sei que você não pensou nisso depois de ganhar, mas a gente sempre pensa antes, né? Se eu ganhar, eu vou tentar o segundo e por aí vai, né? Então, o freestyle é minha vida, mano. As batalhas são minha vida. Eu comentei há um tempo atrás que a gente, quando começou, não tinha essa possibilidade de viver das batalhas. Hoje em dia é possível, né? Mais do que ninguém sabe isso que a gente tá falando. E vou tentar de novo, vou buscar o Douglas Dinho aí, meu ídolo máximo. Já pensou? Eu ia ser histórico. Então, vou continuar. Ano que vem vou estar 100% focado nas batalhas ainda. Tenho alguns projetos musicais pra fazer, mas ainda me vejo 100% inserido nas batalhas. Pode ser que no decorrer do ano isso mude, que acontece, né, gente? Às vezes tem as viradas de chave. Oportunidade, né, mano? Exato, as oportunidades aparecem. Mas até então, de primeira mão, assim, falando de primeira, é continuar 100%. E tentar nacional, tentar estadual. É até foda falar um bagulho desse só como cobrança, tá ligado? Mas e aí, tentar Santíssima Trindade, nacional, Red Bull e FMS? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Absoluta. Eu acho que vale a pena a gente fazer um apelo pra FMS, que é o seguinte, mano. Campeão nacional, geralmente campeão nacional e campeão da Red Bull, francamente, tem a vaga. Esse ano, os dois campeões já estão na FMS, já foram semifinalistas. Porque a FMS tá preparando legal, né? Não, e mano, eu sou da Dente fazer uma campanha pra ninguém vir com aquela de não, mano. Porque se o cara é campeão, pô, a gente vai deixar essa vaga não. É os vice, mano. É o Japa e o Tonhão. Eu acho uma boa, né? Imagina esses dois manos na FMS no próximo ano, né? Que vai agregar muito, hein? Eu sou a favor. Ótimo, acho ótimo. Eu sou a favor, Japa e Tonhão na FMS. Vamos aí, Pedrão. Desde a final do Francamente, eu tô nessa. Toma aí, Pedrão. E a gente tava nervoso, imagina os pais. Eu nem sei se ele já sabe, mas vai ser muito bem conversado com eles aí. Vamos decidir juntos aí o que vai ser desse dinheiro. Não, mano, mas eu já fico bem mais tranquilo. Já pensou se eu falo isso ali? Não, mano, eu vou dobrar esse dinheiro aqui no Tigrim. Opções binárias. Vai acontecer, tô brincando. Um bônus de mil. Irmão, já que a gente tá aqui nessa conversa, eu que já troquei uma ideia com você várias vezes, assim. Que nós já fomos pra algumas viagens juntos aí, né? Vamos pra Paragominas, Mato Grosso do Sul, né? Vários lugares. E você sempre fala uma parada que você vem de outra cidade, né? Uma cidade de poucos habitantes, que é a Azurita. A gente conhece sua correria, muita gente não conhece ainda, mas com certeza vai passar a conhecer agora. E você sempre falou que aqui em BH a galera demorou um pouco pra, tipo, te aceitar como MC de alto nível, tá ligado? Meio que não dava tanta atenção, assim, pro seu trampo. E eu sei que você tinha esse sentimento de, sabe, querer se provar aqui, tá ligado? No duelo de MCs, pra galera ver que você representa, assim, MG, mesmo você não sendo de BH. Como é que você, tá ligado, sentiu assim mesmo, na hora que você ganhou o bagulho, pique caralho, mano. Pô, representa o bagulho, tá ligado? Como é que foi essa parada, esse sentimento? Então, esse sentimento, pra mim, ele veio até antes mesmo de ganhar, porque no ano passado, particularmente falando, em alguns estaduais, eu sentia que o público não abraçava, não sei se eram muito minhas rimas e coisas do tipo. E dessa vez, desde a primeira fase, eu senti que se eu fizesse rimas boas, eles iam estar juntos, sacou? E não numa questão de favoritismo, ah, é o MC Mineiro, mas, tipo, de se reconhecer como que ele tá rimando. Não se sentir representado, mano, tá ligado? Isso é um fato. Exato, se sentir representado pela parada. E eu sinto que eu sou um MC que rima muito diferente dos MCs daqui, sacou? Não que isso seja algo ruim ou algo bom, tá ligado? Então, eu acho que muito dessa falta de identificação, talvez, do público de BH tenha sido por causa disso. Só que, como muitas das vezes, esse ano, e eu espero que não aconteça de novo, quero que mais MCs mineiros estejam nos maiores palcos, eu fui um dos poucos MCs que ocupou esses espaços, né? Tipo, a BD há oito anos, eu era o único mineiro. Na FMS, eu era o único mineiro. Acaba que gerou esse reconhecimento por eu sempre falar, mano, porque eu sempre fiz questão de falar que eu represento Minas Gerais, que eu represento Azurita, que eu represento BH, tá ligado? Eu sempre fiz questão de falar isso. Então, acho que esse ano, por essas questões, gerou essa identificação e eu espero que se mantenha, mano, tá ligado? Porque é algo que é da hora, mano, é da hora você se sentir bem num lugar, se sentir que o pessoal tá se sentindo representado pelo que você tá fazendo, mano. Sinto que você sente isso pra caralho no Rio, sinto que você sente isso pra caralho em Pernambuco, tá ligado? E pra mim demorou um pouco essa parada acontecer. E hoje, desde a primeira... Antes das batalhas, eu vi o pessoal na plateia, tipo, se identificando, mano, com a parada, querendo trocar ideia comigo. Todo mundo assim, né? Fazendo os Yuri Modinhos. Todo mundo fazendo o Yuri Modinho, assim, a mão na cara. É aquela parada, né? Yuri Modinho. Às vezes a gente tem que ganhar o mundo inteiro pra depois ganhar a nossa casa, tá ligado? Nós é o melhor do Brasil, o pior do nosso bairro, entendeu? De fato, de fato. E é muito foda ver você dando essa volta por cima, tá ligado, irmão? História de superação, vista ao vivo mesmo, tá ligado? Dá o vivaço e a cores. Parabéns novamente, se ligou, mano? Bagulho de verdade aí mesmo, a gente sentiu a emoção aqui. Tanto você quanto o Japa se entregaram de uma forma surreal hoje. Eu acho que foi a final que tinha que ser mesmo, tá ligado, Mamute? Com certeza, mano. E foram dois MCs que já tiveram uma campanha muito boa no ano passado, né? Vocês estavam os dois na semifinal também. Os dois caíram na semifinal do ano passado. Não foi um por acaso, tá ligado? Não foi um por acaso. Tipo, foi o que eu falei. O Japa, ele vem de cinco estaduais na final, sendo que quatro ele ganhou. Tipo, o Marte já vem de três estaduais, pelo menos semifinalista, além de outros títulos e outras competições grandes que ele cravou. Tipo, mano, ganhou o BDA, passou um tempo no ranking da BDA, tipo, figurando entre os primeiros lugares. Não acontece por acaso. Ninguém é campeão nacional por acaso, como foi o caso da KM no ano passado, como foi o caso do Big Mike no outro ano, Alves. Ninguém é campeão nacional por acaso, tá ligado? E não tem porquê, não tem como as pessoas continuarem desmerecendo o título nacional porque não foi alguém que tava, tipo, no holofote do hype, tá ligado? O Marte hoje, ele chegou, tirou o Japa, que era um dos favoritos, tirou o Apolo, que era outro dos favoritos. Além de todos os outros, mano, MCs que eram de muita qualidade, muito, né, gabaritados pra estar ali, tá ligado? Não é à toa. Acontece que acontece a competição e vai que vai, tá ligado? Martezinho, onde vai ser a comemoração e como ela vai ser, velho? O... O after. Onde é o after? A pesada, tá brincando? Pô, primeiro de tudo, eu quero parar pra pensar um pouco de tudo que aconteceu. Quero ligar pros meus pais, pra minha mãe. Tropa, esse mês, assim, foi muito conturbado. No dia da repescagem, eu tava queimando de febre, mano. Tava passando muito mal. E desde sexta-feira, que eu tô passando mal pra caralho. Eu tô passando muito mal, gente. Papo reto. Sexta-feira, eu acho que eu tô com intolerância à lactose. Meu Deus, velho. Tô zoado. Na terra do queijo. Desde sexta-feira que eu tô zoado. Minha mãe, mano, acendendo vela, rezando muito pra que eu melhorasse, mano. Isso é papo reto, juro de verdade, mano. Passando muito mal. Tô aqui cheio de remédio, mano. E eu tô tomando remédio até hoje. Tô, tipo, com quatro bagulho de remédio aqui pra vocês verem que não é mentira, mano. Tô passando mal desde sexta-feira, mano. O pessoal viu eu tomando remédio duas vezes lá no camarim. E hoje vai ter que ser um after mais ou menos tranquilo, né? Porque nunca é sem você tranquilo. Porque, mano, é uma parada que, tipo, esse ano aconteceu muito. Pô, o Jorginho e o Apolo lá em São Paulo, no dia dos regionais deles, eles estavam doentes. Tipo, o Apolo saiu do hospital pra ir pro regional. O Jorginho saiu da cama direto pro regional. Martezinho, o bagulho, mano, o segredo é você tá doente no dia da competição, tá ligado? Mas brincadeiras à parte, família. Queria agradecer Vitu, Nel, Devilzinha, pela transmissão que a gente fez aí hoje. Agradecer geral que ficou com a gente aí durante todo esse nacional, mano. Que foi uma maratona de batalhas, 32 batalhas, porque teve a disputa de terceira. A gente não tinha contado com isso na hora que a gente contabilizou. Mano, Martezinho, última mensagem, aquela parada de, mano, motivacional pra quem vende uma cidade pequena. Motivacional pra quem tem um sonho. E esse é o seu momento pra gente se despedir aqui. Depois, geral, fazer uma despedida e a gente encerra a transmissão. Fechou, fechou. Primeiro de tudo, rapaziada, como eu falo sempre, mano. É sempre a minha mensagem. Eu venho de Azurita, mano, uma cidade com 7 mil habitantes. E quando eu comecei a rimar, a primeira coisa que eu queria era poder olhar pra alguém e me espelhar, tá ligado? Falar, não, essa pessoa veio de onde eu venho e fez dar certo. E acho que a principal diferença que eu posso fazer hoje é proporcionar isso pros que estão vindo. Pros menores que vão começar a fazer qualquer coisa que seja fora da caixa. Olhar pra mim e falar, ó, ele veio de Azurita. Ele fez algo fora da caixa e deu certo. Pra que no futuro esse menor inspire outros menores e que isso siga um ciclo. Então, se eu posso falar uma coisa, não deixe de acreditar, mano. Acredite mesmo. Eu acreditei. E olha onde eu tô, mano. O bagulho deu certo. Então acredita. Caralho, vamos pra cima. Acredita. Quer dar uma palavra final, filho? Então, minha família. Eu me identifico muito com o Martizinho porque eu sempre falo também. Eu não sou de Recife. Eu represento Recife também porque é a capital de Pernambuco. Eu sempre batalho em Recife. Mas eu sou de Vitória de Santo Antão. Que é uma cidade da Zona da Mata de Pernambuco. Então, tá sempre nos maiores palcos também. Tá sempre disputando. Esse ano eu não tentei o nacional, mas eu me fiz presente aqui. Recebi o convite pra trabalhar aqui na coletiva com Mamute, com Neo, com Débilzinha. Isso pra mim é uma honra. Isso serve pra mostrar pra vocês também que vocês devem acreditar no sonho de vocês. Minha batalha, minha cidade não tinha batalha. Aí eu fiz a primeira batalha de lá pra eu poder participar em 2016. Ainda perdi o 100 real, que eu lembro dessa história. Ainda perdi 100 real e ganhei um boné que eu não gostava. Então, assim, acredita, minha família. De verdade, tudo é possível. Seja paciente com o seu sonho. Que se você não for, ninguém vai ser. Pega de exemplo a história desse pivete aqui, ó. Demorou? Pega de exemplo a história desse pivete aqui, ó. Pega de exemplo a história de Mamute. Pega de exemplo a minha história. Não, mano. Pega de exemplo a história desse coroa aqui, ó. Fechou? Acredita no sonho de vocês, família. Busquem referências boas. Façam o bem. E é isso. Muita fé em Deus. Não sei o que falar, não. Tô emocionado. É isso, família. Só agradecer o convite aí da família de rua. Pra mim foi muito gratificante, tá ligado? Sempre me vi nessa parada fazendo isso, tá ligado? De verdade, aqui, dissertando. Eu gosto de dissertar sobre a parada. Tá somando sempre na cultura de todas as formas. Acho que hoje o evento foi muito lindo. Show do JP foi foda. Acho que hoje foi uma oportunidade pra vários MCs mostrarem aí o seu talento pro Brasil inteiro. Como eu já falei antes, né? Que muitos MCs veem isso como a única oportunidade. E eu tenho certeza que geral que saiu daqui hoje, saiu com uma fagulha de esperança nova, tá ligado? Que antes não existia na sua caminhada. Então, é só mandar mensagem pro moleque também aí que perderam, que não desanimem. Essa não é a última oportunidade. Vão vir outras por aí. E estejam preparados, rapaziada. A oportunidade chega a qualquer momento, mas ela tem que te encontrar preparado. Vamos pra cima. Boa. Mano, eu queria agradecer a família de rua mais uma vez pela honra de poder participar da transmissão do Nacional. É a minha quinta seguida. Então, mas enquanto a gente puder ser convidado, nós vamos voltar. Porque a gente gosta muito disso como dicionário, de ser tarta, tá ligado? Queria deixar um recado pra geral aí, ó. Não reitem que ganhou, não reitem que perdeu. Apoie o MC que você gosta. Cole nas batalhas da sua quebrada. Se beber, não dirija. Deixa eu mandar um salve. Coma seus vegetais. Use camisinha. E o corre continua. Vida longa, as batalhas de rua. Vai lá, campeão. Deixa eu mandar um salve. Vou mandar um salve. Porque se eu não mandar salve, vai dar problema. Um salve pro Aurélio, meu pai. Um salve pra Koffi, que é um pessoal que rima também. Que os moleques se inspiram muito em mim. Então, rapaziada, vocês torceram muito por mim. Acredita no bagulho, que o bagulho vai dar certo. Salve pra minha mãe, Alessandra. Salve pra mãe de Bill. Bill Gates. Salve pra Bill Gates e pra mãe de Bill Gates. Só. Então é isso, família. Lembrem de se inscrever no canal da Família de Rua. Lembrem de deixar o like em todos os vídeos. Comentem. Comentários positivos, por favor. Que hate a gente já recebe demais. Lembrem de seguir o MC que você curte. Segue geral, Vitu, Neo, Martezinho. Todos os MCs que participaram. E vamos que vamos. Porque o corre não pode parar, certo? O corre continua. Vida longa, as batalhas de rua. Até ano que vem, nacional. Biu, 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 Biu. Bora, Biu. Não dá nem pra acreditar. Não dá nem pra acreditar. Você vai acordar e vai falar.